Vou soltar que eu vou ver, vou sair de dentro de mim Vou viver a dever de verdade A onda é livre, o vento é o pão da liberdade Se é que é loja ou para ela, eu vou embora daqui Sem isso, com começo de ver, vou pelo mundo fazendo o que quero fazer Me espreguiçar uma nuvem, dormir no sono tão leve Da inocência tão pura, quem não tem e não deve Sem amanhã, sem criatidão, sem notícia, sem polícia Sem cruz de escraverão, sem papai, sem patrão Eu vou vir, oh, eu vou vir, oh, eu vou vir Vou soltar que eu vou ver, oh, eu vou sair de dentro de mim Vou viver a dever de verdade A onda é livre, o vento é o pão da liberdade Se é que é loja ou para ela, eu vou embora daqui Sem isso, com começo de ver, vou pelo mundo fazendo o que quero fazer Me espreguiçar uma nuvem, dormir no sono tão leve A inocência tão pura, quem é um trem na terra Sem amanhã, sem criatidão, sem notícia, sem polícia Sem cruz de escravidão, sem trabalho, sem patrão Semana, sem patrão, 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 sem pat Obrigado.